Fala galera, o meu é que se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder Vem o vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias do parceirão, às meia de meia, às quinze e às dezoito horas aqui do canal Certo, parceirão, parceirão E vem gente, hoje estamos aqui pra fazer um desafio entre noob vs pro vs god aqui no Minecraft com o tema de Omnitrix E pra fazer isso estamos aqui com o meu amigo Paulinho, fala aí Paulinho, meu parceiro Bom, hoje eu sou o Paulinho Birilder, Birilder Vamos ver então, Paulinho, quem constrói o god, constrói o prog e constrói o noob, parceirão Eu tenho uma boa fé em mesmo que o meu vai ser o god, tá ligado, vai ser o mais top de todos O noob eu já tenho, eu já garanto, o resto é consequência Tá bom então, vamos ver se vai ser bolado Paulinho, eu tô aqui com uma foto do Omnitrix, tá ligado, do meu lado aqui pra mim Deixa eu me basear um pouquinho, tá ligado Não, tu tá roubando então, tu tá roubando já então Ah, eu não tô, eu não tô, eu tô só pegando uma foto aqui Será que quer roubar isso aqui? Não, porque eu também tô fazendo isso, então Tá bom então, Paulinho, vai Eu vou pra esse lado aqui Ah não, eu quero ir pra esse lado aqui, obrigado, vai pô, tá tudo bem, tudo bem Fica aí nesse lado aí, parceirão E vai usar tudo, Paulinho, tudo o que tem aqui A gente tem um monte de coisa aqui pra usar, tá ligado E o tempo vai ser... Não sei, até a gente terminar Tá valendo? Tá valendo, tá valendo, até a gente terminar aqui Ah tá, porque eu já tinha começado a te construir Que espilantra, velho Calma aí, vamos ver Eu tenho que pensar só Como é que eu vou fazer essa parada aqui agora Que eu não faço muita ideia, Paulinho A gente só pensou no vídeo Não pensou como que ia construir É, não pensamos na ideia A parada é o que, Paulinho? A gente tem que fazer uma casa da parada, tá ligado? Uma casa do... Tem que fazer uma casa? É, não, não, não É pra você poder entrar no negócio, pelo menos, né Esse que é o negócio Ah, então já ferrou tudo o meu plano aqui Já é maligno Então eu falo agora, era fazer o que, velho? Era fazer só uma mini-tricks mesmo E é isso, pouca Não, não Você pode fazer isso também Pode fazer Não tem nada que te impede de fazer isso Só que a questão é que eu vou ganhar Ah, tá, entendi A questão é essa Calma aí Pera aí, né, então Pera aí, pera aí Tem uma coisa que eu não te contei, velho O que que é? Eu sou muito competitivo com... Pode ser qualquer coisa que eu quero ganhar, entendeu? Então o negócio aqui Eu tô com sangue nos olhos E você vai perder muito Você tá falando que você vai fazer um melhor que eu agora Às vezes você tá querendo dizer pra mim, então? Não, não, não tô falando Tô afirmando, tô afirmando mesmo Tá bom, então Ô, Paulinho O meu já tá aqui, ó Eu já fiz as paredes da minha casa aqui já, meu parceiro Você já tá atrasado, Paulinho Você tá atrasado, filho Ah, a minha não tem... O meu não tem parede? Paulinho, quando você pensa em fazer um... Começar a coisa Eu já voltei faz tempo, tá ligado? Quando você pensa em pegar o balde d'água Eu já trouxe a água Joguei Peguei outro balde Joguei de novo, meu parceiro Isso que é o negócio Quando você tá no primeiro dia de 2021 Eu já tô no primeiro de 2022, filho Fica de boa Tá bom, então, Paulinho Tá bom, então Tá, sei, 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 sei Cara... Já terminei o meu aqui Quê? Não, não, tô brincando, tô brincando Ah, tá, caramba Nossa Eu fiquei bem choque Nessa aqui eu pensei Caramba, Paulinho Realmente Paulinho, realmente superou eu tudo aqui agora Não, não Depois do meu Omnitrix aqui, Nitrão Tu vai querer ter isso aqui na tua série É verdade Tá bom, vamos ver então Vamos ver se você faz um tão bonito de tempo, Paulinho Que é... Agora o pessoal tá com tudo esperança Que isso vai ser muito top, tá ligado? O meu... Ó, gente O meu lembra daqui Que o meu vai ser O meu vai ser assim O meu vai ser humilde O meu vai ser humilde aqui Mas... Ó, apesar... Eu já desapontei você, Nitrão Peraí, conta direito esse negócio aí, meu amor Eu acho que não cabe nos dedos, Paulinho Pode contar o dedo do pé também? O dedo do pé vale também? Pode contar? Vale É, também não cabe muito bem não Só não sei se não vai cair, né? Não sei se cabe também, né? Agora que eu pensei aqui É, não sei se vai caber também Ó, caraca, pior que o meu Paulinho Ele tá ficando bom, você acredita? Tomei Ele tá... Tá bom Ele tava torto Calma aí, eu tenho certeza Calma aí Mano, o Nitrão, gente Ele foi fazer essa parede aqui, ó Depois tinha que ver a tortura que tava esse negócio aqui, né? É, peraí Tem essa parede aqui, gente Vocês estão ligados, cara? Eu pra fazer essa parede aqui Foi uma tortura Que eu fui fazer E aí eu coloquei bala de rato, tá ligado? Tinha 75 de lado aqui, né? O bagulho E aí, eu pensei Metade de 75 Quanto que é mesmo? Aí eu pensei que era 33 E aí eu coloquei 33 Não deu tão certo E depois seguiu firme no 33 Eu sou uma pessoa, Paulinho Que botou uma coisa na cabeça É aquilo, acabou É aquilo Mas, né? Tava errado fazer o quê? Não é a vida Tá Ó, vamos ver O meu, Paulinho Já tá... Ele... A parede aqui tá quase ficando pronta Que é a parede Depois falta só o interior só E as partes dos detalhezinhos bonitinhos aqui Ok? Ah, o meu faz quase tudo Eu tenho quase certeza Que eu errei O que eu tava fazendo Mas só quase Quase, quase Quase Entendi, entendi Ó, meu Deus O que que aconteceu Com o Abilitex aqui? Calma aí Calma aí Eu tô tentando entender Por que ele tá tão torto assim Calma aí Calma aí O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui, cara? Calma aí Eu tô tentando sacar Por que ele tá tão torto assim? O que que aconteceu aqui Que eu tô entendendo? Pera aí Eu não posso ver, né? Pra rir Não, não pode já, Paulo Depois de ser namorada Mas por que que tá... Eu não tô entendendo Por que que tá assim? Calma aí Será que... Nitrão, uma obra a prima Você não entende, Nitrão Você só concorda Só se você aprecia, tá ligado? Essa que é a parada, né, Paulo? Só aprecia, exatamente Tá, eu tô tirando a parede aqui Talvez seja esse aparelho Que eu coloquei alguma coisa a mais É que eu tô achando, velho Porque alguma coisa aqui no meu mini tricks Ele tá bem torto aqui Alguma coisa Eu só não sei o que, exatamente Pera aí Deixa eu dar uma olhada Ah, tá, tá bom Tinha uma parede a mais Agora tá certo, agora Agora tá ficando bonitinho, agora Calma aí Agora, né? Não, é claro Claro, claro, claro Deixa eu pegar aqui, ó Vai, deixa eu dar uma olhada aqui Meu parceiro do céu Coloca aqui, aqui Aqui, aqui Boa Esse... Eu sou muito bom em construir, velho Tá ficando bom mesmo, Paulinho? Tá ficando bom aí? Não Eu só tô iludindo mesmo Ah, entendi Não, o importante Você acha que tá bonito, Paulinho? Tá bom já Cara O que que tá acontecendo? Tem algo torto aqui E eu não tô achando, cara Tem alguma coisa errada 3, 3 Mas olha aqui de fora Tá 2, 3 aqui Gente Tá bom O importante é o lado de fora Isso que importa Importante É o lado de fora É a importância do importante ser É, eu não sei o que tá de errado aqui Mas aqui, ó O lado de fora tá certo Tá ligado? Tá certo o lado de fora? Gente Só vai Tá tranquilo Só segue a vida Só segue a vida É isso que é a questão Tá ligado? Ó, deixa eu ver aqui Agora que eu percebi que não é Eu tô colocando preto aqui Mas é meio que um cinza escuro, na real Aqui, ó Olha o detalhe que eu tô fazendo aqui do meu Calma aí Aqui É, o meu também é um cinza escuro aqui Que eu tô usando, velho Nossa, mas tá me arrebentando Esse cinza escuro aqui também Então, ó Pior que o meu Ele vai ficar Eu acho que ele vai ficar boa Essa parte lá daqui Eu tô Meu, eu tô fazendo o Paulinho Aquele super Omnitrix, tá ligado? Que é o Omnitrix Daqueles supremos, assim E aí, eu tô tentando fazer os detalhes Mais detalhezinhos bonitinhos possíveis Cara O meu era tentar fazer o clássico aqui Mas eu tô achando que eu tô inventando É um novo aqui Eu tô Eu tô percebendo aqui, velho Que realmente tá muito torto aqui as coisas, velho Calma aí Então, realmente, eu tô reparando aqui agora Tá bem torto aqui Cara Mas tá torto Tô new nível, velho Tô new nível, assim, Paulinho Que você não tá ligado Calma aí, calma aí, calma aí Acho que agora foi agora Pera aí, agora tá torto já Agora? Não sei, gente Tá, não, 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 não Mesmo assim Ah, não, pera Ah, não, não Agora ele tá Mais de boi aqui Calma aí, calma aí Pera, pera, pera Vamos fazer aqui Cara, o que que eu fiz aqui também? O meu ficou torto Cara, eu não faço a mesma ideia, velho Ó, o meu Agora Agora tá distor... Não sei, cara O que que tá acontecendo com o Omnitrix, mano? Caraca, velho Eu, Paulinho Eu acho que a gente percebeu que eu... Assim Eu acho que o título tá meio errado, né? A gente quer noob versus noob versus mundo aqui Noob versus noob Versus noob infinito, né? É, né? Quadrado Caraca, velho Na moral O que que aconteceu com o meu Omnitrix, velho? Ele tá tudo torto agora Não, Paulinho Sério, 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 Paulinho Eu não sei, velho O que que tá acontecendo com ele aqui de errado? Caraca, mas tá ruim nesse nível mesmo? Não, não Tá torto, velho Só tá torto Essa que é a parada aqui Tá bom Calma aí Ah, não Agora Três Três aqui Três aqui Pera, eu vou tirar essa parede aqui agora Eu vou ter que dar uma simplizada nela aqui agora Porque Pra descobrir o que que realmente tá torto nessa parada aqui Pera aí Coloca aqui Aqui Pera aí Cinco Boa, 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 boa Tá, agora Tá distorto agora aqui Tá, agora tá distorto? É, agora tá distortinho aqui agora Pelo menos Tá mais simples aqui Mas agora tá distorto pelo menos Tá, vai Agora eu vou fazer Continuar o meu projeto lá Que eu tava fazendo até agora Aqui do ladinho aqui Calma aí Era pra cá Verde aqui Beleza E colocar aqui também Boa, 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 boa Boa Tá aqui Boa, molecote Calma aí Pera, eu tô fazendo errado alguma coisa aqui, velho Aqui Você notou agora, nitrão? Eu notei Foi na hora que você falou que tava torto aí Não, não O torto era realmente sacanagem Não é possível, velho Tava muito, muito estranho Por isso aqui Ah, agora tá certo os dois lados aqui, amigão Agora o que que eu vou pegar, pessoal? Olha o que eu vou pegar aqui Saca só a jogada aqui Não vou falar o Paulinho, tá ligado? Mas Se ele for esperto Ele vai sacar qualquer da parada aqui Pra Pra deixar o negócio zica aqui mesmo Pra você não Cara, eu tô com dificuldade De colocar esses mini bloquinho, velho Calma, esse vai Ah, tá fazendo também mini bloquinho Tô Essa aí Era meu jogo De deixar o bagulho muito zica Calma, deixa eu ver Ah, era? É, era meu joguinho Tô fazendo mais não, então Tá bom, então Perfeito Tá Esse daqui Opa Esse aqui é bolado Esse aqui é vidro Isso que é bom pra fazer o negócio Boa Agora, gente Eu vou pegar e fazer o que? Vou pegar E usar esse aqui Que é o draw, tá ligado? Que aí eu posso desenhar O negócio certinho ali, ó Ó, é só pegar Aí pega aqui, ó Desenha o negócio aqui, ó Pum Caninha assim, ó Pum, pum Beleza E aí Eu faço o que nem que tá Aqui no desenho pra mim aqui, ó Que boa Cano aqui, legal E aí mais um cano Aqui E mais um aqui Cara, eu tô achando Que ele vai ficar um tempinho aqui, viu? Então eu vou fazer esse negócio Não, eu digo pra você O meu tá quase certinho aqui O meu aqui, parceiro Falando sério O meu não tá, não Não, ele tá indo Tá indo Ele tá Projeto aqui tá indo O problema é que É, talvez não esteja tão certo Quando a minha cabeça tava aqui Certinho aqui Não, não Aqui de perto Parecia que tava certinho o negócio, tá ligado? Parecia que tava bonitinho e tal Mas agora que eu olhei o meu de longe aqui Não tá tão Tão curto e vai Não, o meu de longe Parece que tá meio errado E de perto também De perto e perto Tá de longe, né, Paulinho? Graçado Ó, eu tô fazendo aqui E... Bem Ah não, na verdade Ele tá ficando até que certinho aqui agora Só tem que consertar essa porta aqui agora Porque a porta Agora ela tá meio zoadinha aqui a porta Tem que só descobrir o meio dessa porta aqui agora Pera aí Essa porta aqui Calma aí Três aqui Três aqui Finalmente Depois de onze minutos Descobri onde é o meio do meu Minitrix Aleluia Ai sim Evolução, evolução, eu diria Já é Já é alguma coisa, parceiro Ninguém pode falar que eu não tô evoluindo Tô tentando aqui, tá ligado? Essa que é parada Ó, foi o seguinte, pessoal Ó, vamos então aqui Tentar construir o Minitrix Eu pô, olha aqui, parceiro Quando a gente terminar O nosso dois Minitrix A gente volta pra vocês aqui E mostra o resultado dos dois Ok, pessoal Nós só tamo aqui de volta, meu parceiro E completamos aqui as nossas casas, amigão Então vamos começar aqui A olhar a casa do Paulinho primeiro Paulinho Tá pronto pra olhar a sua casa, parceirão? Daqui a pouco Aqui, ó Aqui, ó Eu estou pronto Mas vamos fazer isso aqui, ó Vamos fazer isso aqui, ó Vai, tô de F5, tô de F5 Tô de F5 Ah Vai fazer o quê? Vou tirar a sua barreira Vai tirar? Calma aí Ah, tira a barreira Que aí depois ele não é coisa, né O barra, barra 7 Pode ser, pode ser, pode ser Vai Boa Tá, tá as duas casas aqui Olha aqui Ó, parceirão Já Olha a minha aqui, Paulinho Olha a minha que top, meu parceiro Eu tô vendo, velho Caraca, que louca Aham Esse daqui é o Super Mini Tricks Que eu fiz aqui E o Paulinho fez o Mini Tricks clássico, Paulinho Olha que top Caraca Olha aí, você que curtiu Não, ficou louco Ficou louco, Paulinho Aqui, ó Top aqui Isso aqui tem que dar like só por causa disso aqui Isso aqui demorou pra... Paulinho ficou Ficou mil horas só fazer isso aqui, ó Eu também fiz um Olha aqui, dá uma olhada aqui, Paulinho Olha aqui, meu Não ficou desse jeito Cara, ficou louco também Tá, mas vamos dar uma olhada aqui Na sua casa primeiro Depois de dar uma olhada na minha aqui, ó Ó, o do Paulinho Tem até uns botão aqui, Paulinho Cê é louco, Paulinho É porque aqui, ó Aqui ele vai girando E vai lá e clica dos dois lados assim Pra virar, tá ligado? Ah, sim, sim Pra mudar o seu Allen Caraca, ficou muito bom Essa parada aqui, parceiro Caraca Ah, entra aí, entra aí Vai, vamos dar uma olhada aqui, parceiro Ó, tem uma capa Porta preta aqui Ó, o cara, velho Fez o Ben 10 aqui, ó Que top Ele fala, hello, Nitro Opa Bom, Ben 10 Bom, parceiro Caraca, Paulinho decorou Ben 10 ele é gringo, né? É, ele fala, hello Ele é gringão O que ele falou lá em inglês Ih, mano, ele tem nada no bom? Não tem nada no bom Perdeu um ponto já Perdeu um ponto aqui Não é? Sabe por quê? Por quê? Por quê? João, você tá dentro do relógio Pra que você vai querer Alguma coisa dentro do baú, filho? Faz sentido Faz sentido aqui, parceiro Cara, ficou Da hora aqui Por dentro da sua casa Ficou melhor que o meu Mas o meu tem um detalhe Que você vai curtir, Paulinho Vai curtir Hum, qual é o detalhe? Não, não Daqui a pouco a gente mostra aqui Ó, muito legal Aqui, gente Coloca nos comentários Que vocês acharam Da casa do Paulinho Entendeu? E agora Vamos pra casa do Nitrão Meu parceiro Tá ligado? Depois de ter visto aqui A sua casinha aqui Bonitinha Topzera demais Vamos dar uma olhada aqui Esse daqui é o meu Super Omnitrix Meu parceirão Olha aqui Vamos dar uma volta Você fez aquela feia Do bagulho aqui, tio É, eu fiz até As partes aqui do lado Aqui, ó, amigão Eita, só de um lado Tá certo aqui Mas tem Tem as partezinhas Brancas aqui, ó Já perdeu o ponto Já perdeu o ponto As partezinhas branquinhas Aqui, ó Das pontinhas do Omnitrix Tá ligado? E aqui agora Temos a nossa Entrada aqui Olha bem aqui As partes pretas, Paulinho Tem um contorno aqui Ó, bonito contorno Cadê a porta? 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 Que porta? Ah, porta da casa Você tá falando Aqui, ó Você é bobo? Que porta? Essa aqui Que porta? Vou te catar, vai Paulinho Olha a minha ideia Que genial, velho Fala se não Cara Eu fiz um Eu fiz uma televisão Do Ben 10 Aqui, o parceirão Ele assistindo Peppa Pig e Minecraft É isso que ele tá assistindo Eu fiz aterrado uma coisa Aí, ó O que que foi? Como que você tá dentro do relógio dele E ele tem um relógio aqui no pulso? É, pior 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 aqui Não, mas não É que, Paulinho Esse aqui é outro relógio bobo Esse aqui é o menorzinho Esse aqui Você pode perceber, ó Não é o mesmo Dá uma olhada aqui Tem um quadro aqui Tá bom que tem Tá mais simples Mas a televisão aqui, ó Foi feita do zero, gente Aqui não é nada de mod, não Esse aqui foi feito pelos bloquinhos lá Cara, eu tive que montar esse aqui Ficou bem legal até Eu curti o resultado da televisão Eu curti, curti, curti Ficou top Mas, Paulinho Tem um detalhe que você não viu ainda, meu parceiro Vem cá Qual que é o detalhe? Só vem aqui, só vem aqui Isso aqui você não fez Isso aqui você não fez Dá uma olhada aqui Toma! Tem até os aliens aqui dentro Da Minitrix aqui, meu parceiro Ah, velho Eu não pensei nisso É que o teu aqui Ele tem um alien brabo, né Tem o... Ô, meu senhor Também ia ter um brabo aqui, ó O meu alien tá de férias, né Tá de férias O meu é o Normossauro aqui E tem o Friagem aqui dentro do meu Minitrix, parceiro Tá aqui, ó Dentro do Minitrix Só esperava pra ele ser usado, meu parceiro Na moral Ficou muito top Esse é o Minitrix Eu estou demais aqui, ó Olha aí da frente Que resultado aqui, ó Bonitinho O do Paulinho ficou muito louco, cara Eu tô na dúvida agora Qual que ficou mais zica, gente Coloca nos comentários aí Qual que você achou muito louco O que? O que que foi? Agora ele não tomou salto Agora tá grandão, parceiro Agora você tá zica mesmo E aí, Paulinho Cara Nossa, eu falava pra você, Paulinho De verdade Cara, eu achei que os dois ficou bons, na moral Então Eu não sei agora, cara Eu tenho que deixar o pessoal pra galera Decidir Deixar pra galera Sim, sim Eu quero que vocês decidem nos comentários, pessoal Qual que você achou Que foi a melhor casa aqui, na moral Eu gostei tanto dos Paulinho, na moral Parabéns, Paulinho, pela casa aí Não, não Ficou zica, ficou zica mesmo Ficou muito bom As casas, pessoal Coloca nos comentários, então Qual que você achou melhor aqui Passa no canal do Paulinho Porque, gente Deu muito trabalho Nessa casa As duas casas Deu muito trabalho pra fazer, tá ligado Ficamos aqui Eu não sei quanto tempo Foi mais de 50 minutos, eu acho Sei lá Agora é 5 horas da manhã Só pra galera saber Então Então deixa o like aí Passa o canal do Paulinho Que é muito importante, beleza Se inscreve no canal rapidinho Que tamo quase chegando a 500 mil inscritos Se inscreve então agora rapidão pra nós, beleza Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau